Prepare a sua casa para a torcida com a Telha Norte. Aqui tem variedade, gente que conhece, gosta de construção e também muitas ofertas. Confira! Kit Furadeira Skill, referência 6550, com 45 peças de acessórios, só R$ 139,90. Plafom espacial retangular para duas lâmpadas Pantoja, só R$ 139,90. Telha vermelha, onduline, R$ 2,95, só R$ 29,90 a peça. Aproveite! Com o cartão Telha Norte você pode parcelar as suas compras em 24 vezes iguais. Está esperando o que? Facilita e deixe sua casa pronta para a torcida. Quer mais facilidade? Compre também pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, torcida feliz é o nosso forte!